Agora é Covas, Senador 191 Covas é o senador de todos os paulistas e de todas as regiões do Estado. Coragem com ele, sem compromisso, eu quero... Por onde passa, Covas é recebido com festa por quem quer coragem, coerência e compromisso no Senado. Agora é Covas, Senador 191 Covas quer ser a voz de todos os paulistas e defende a igualdade de direitos e oportunidades iguais para todos. Tem cada vez mais gente querendo levar o jeito Covas de volta para o Senado. Tem cada vez mais gente votando em Covas, Senador 191 Agora é Covas, Senador 191